O que é, os amiguinhos que tá de PT Se não tiver de igual que ela nem olha pra você Entrei pra boca e agora eu tô de peça De meia ó, tô comendo várias checas E ela maeta demais Não me queria ir agora Quer me dar buceta, sua boca e eu tô de pistola Pista de rega, quando você não passa de pé Quer me dar buceta, sua boca e eu tô de pistola Pista de rega, quando você não passa de pé O que é, os amiguinhos que tá de PT Se não tiver de igual que ela nem olha pra você Entrei pra boca e agora eu tô de peça De meia ó, tô comendo várias checas E ela maeta demais Não me queria ir agora Quem me dá buceta, sua boca e eu tô de pistola Pista de rega, quando você não passa de meia ó, tô de meia ó Quem me dá buceta, sua boca e eu tô de pistola Pista de rega, quando você não passa de meia ó Pista de rega, quando você não passa de meia ó E ela vai, tá demais, não me queria ir agora Quer me dar buceta, só porque eu tô de pistola Piscate é rega, quando o brilhinho passa de merota Quer me dar buceta, só porque eu tô de pistola Piscate é rega, quando o brilhinho passa de merota O brilhinho que eu tô de perder Se não te ver, diga o brilhinho, é pra você Entrei pra barra, agora eu tô de peça De merota, porque eu tô parada de égua E ela é mal, tá demais, não me queria ir agora Quer me dar buceta, só porque eu tô de pistola Piscate é rega, quando o brilhinho passa de merota Quer me dar buceta, só porque eu tô de pistola Piscate é rega, quando o brilhinho passa de merota